Ajuda eu aqui, moço, por favor? Ajuda eu a colocar aqui o vestido. Rapidinho, vamos. Eu falei do carro aqui, ajuda. Ah, amantinho, né? Vem buscar, por isso que você fugiu, né? Vamos embora, moço. Você é amante dela? Vamos embora daqui logo. É seu amante, Priscila. É, eu amo ele, eu amo ele. O que você está fazendo aqui? O motorista. Motorista? O que você está pegando ela? Motorista de quem? Eu não vou casar, eu não vou casar. Eu vou embora daqui. Eu não vou casar, eu vou embora, eu vou embora. Não, eu não vou casar, rapaz. Não, eu não vou casar. Priscila, sai desse carro. Me leva, me leva daqui. Eu não quero casar. Sai fora, amigão. Eu não quero casar. Eu não quero casar, moço. Sai fora, sai fora. Oi, boa tarde. Fernanda? Isso, Fernanda. Moço, só me ajuda aqui, por favor. Me ajuda a colocar a calda aqui dentro do carro. Porque vai enroscar tudo aqui na porta. Rapidinho, rapidinho. Ah, eu sabia. Está fugindo com o amante, né? Não. O que você está fazendo aqui? Vamos, amor. E por que você parou? E por que você parou? Eu sabia que era amantinho. Não, eu estou sendo obrigada a casar. Você chamou no aplicativo. Não, Fernanda. Só Fernanda, vamos, amor. Vamos embora daqui. Entra no seu carro. Não, eu não quero casar, moço. Me ajuda. Me ajuda, não quero casar. Vai embora, amigão. Vai embora. Se eu pegar você de novo, você vai vir, viu? Vai. Isso, moço. Isso, Janaína. Isso. Só me ajuda aqui a colocar o vestido aqui dentro. Rapidinho. Rapidinho, vem. Olha agora. A gente não vai ficar aqui na parte. Ah, fugindo com o amantinho, né? Vamos, vamos. Fugindo com o amante, né? Peraí, o que? Você não é amante dela? Não, cara, eu estou bem pegando a mim. É, sim, amor. Que moça. Eu sou Janaína. Eu sou cultura, mas que Janaína. Poxa, amor. Você pode me levar embora, amor. Sai fora. Pega o seu carro e sai fora. Não, não quero casar, moço. Me ajuda. Pega o seu carro e sai fora. Não quero casar. Não quero casar. Pega o seu carro e sai fora. Não amo ele, não amo ele. Por isso que você ama ele, é isso? Volta pra igreja.